Bom galera, eu vou ensinar vocês a fazer o reverb do R7 no Ableton, tá? Facinho, vocês vão usar o TrueVerb da Waves, tá? Já tinha colocado ele aqui Vou vir na configuração aqui que eu vou explicar New York Plate, vai colocar ela Vai adicionar um equalizador, como eu uso do Ableton, eu já uso esse Venho aqui no Mid Side, coloco a opção S de estéreo E corto mais ou menos aqui pra limpar a frequência estéreo da parte mono Pra não embolar depois Então eu corto aqui mais ou menos 200 E é isso